Jorge Bateira apresenta uma nova e refrescante visão sobre a atualidade. Snacks de Economia Política. Para serem consumidos sem moderação. Bem-vindos aos Snacks de Economia Política. Hoje falamos da emergência climática. Como sabemos, os sinais que a natureza nos vai dando no planeta Terra são preocupantes. E, contudo, os países reuniram-se em Paris, estabeleceram acordos e, ao que parece, nem sequer estão a ser cumpridos. Pior do que isso, há cientistas que defendem que as metas que foram acordadas em Paris nem sequer são metas suficientes. Há efeitos de retroação que reforçam as causalidades e podem conduzir facilmente o planeta Terra para uma fornalha. Para evitar a calamidade, quer dizer, não indo além de mais 1,5 graus centígrados, para além do nível em que estava no processo de industrialização iniciado no século XIX, em termos líquidos, as emissões de CO2 terão de ser neutras em 2050. As emissões têm, portanto, de ser reduzidas e também capturadas. Porém, o discurso público, político e mediático põe a tónica no processo tecnológico. Falam muito das inovações tecnológicas verdes, falam muito nos automóveis elétricos, num sem número de tecnologias que nos permitem manter um certo otimismo. Será assim? Será que realmente nós estamos a caminho de ganhar a batalha, quando os sinais à nossa volta são cada vez mais preocupantes? O certo é que não faltam cientistas com estudos que nos dizem que o crescimento económico verde não existe. Isso não pode existir. Há haver crescimento e ele agravará sempre as condições que nos levam a um aquecimento catastrófico do planeta. Mostra-nos que a economia mundial, a crescer da mesma forma que tem crescido até agora, caminhará rapidamente para uma situação em que a Terra vai aquecer entre 3 a 4 graus centígrados por volta de 2100. Isto é muito preocupante. Pelo menos, por uma questão de prudência, devíamos olhar para estes dados e para o que diz a comunidade científica de forma a debatermos o que é que isto significa para as nossas vidas. As consequências de um aumento da temperatura média do globo para além dos 2 graus centígrados são, segundo dizem, inimagináveis. Milhões de pessoas deixarão de poder viver nas suas terras e terão de emigrar. Há zonas da costa que vão ser submersas. A convulsão social e política será uma realidade que não imaginamos que consequências poderá ter. Para estabilizar o clima teríamos de fazer uma ruptura com as energias fósseis. Teríamos de alterar profundamente as infraestruturas de produção e de transporte. Teríamos de mudar os padrões de consumo e de lazer que são exigentes em energia fóssil e que libertam CO2. E, não menos importante, derrotar os interesses que sustentam o atual estado de coisas e travam a mudança. Então, se a humanidade corre sério risco de tornar a vida na Terra insuportável, porquê é que não há uma mobilização geral? Porquê é que não está este perigo na agenda das televisões em horário nobre todos os dias? Se pensarmos um pouco, veremos que estamos confrontados com uma ameaça que só tem paralelo com aquilo que se chamaria um verdadeiro esforço de guerra. Olhemos para o que os Estados Unidos fizeram quando decidiram entrar na Segunda Grande Guerra. Fizeram um planeamento estratégico, o Estado a comandar as operações. Fizeram uma nova política económica e industrial. Regulamentaram diversas atividades, incluindo a finança, claro. Mobilização de recursos, que obrigou ao adiamento de consumos habituais. Ao venderem títulos da dívida pública, estavam a dizer às pessoas guardem o dinheiro para uma poupança no futuro, ponham-no em títulos de dívida pública. Foi a forma de reorganizar os recursos para os canalizar para o esforço de guerra. Um discurso político mobilizador para que as pessoas aceitassem os sacrifícios transitórios que teriam de enfrentar para vencer. Já devem ter percebido que isto não é compatível com a atual economia neoliberal comandada pela finança. Para vencer a guerra, entre aspas, que significa a sobrevivência da humanidade em contexto de emergência climática, evidentemente o Estado tem que ter um papel de liderança, tem que ter uma estratégia. Os mercados não podem fornecer essa estratégia. É o Estado. E, portanto, isto não é compatível com o modelo neoliberal que propõe um Estado ao serviço dos negócios. A situação de apatia que ainda vivemos também se deve a algum discurso científico intimidado pelos poderes político e económico. Há cientistas que ocupam posições de destaque, que redigem relatórios importantes e que são obrigados a suavizar as palavras e a evitar questionar a teoria e a ordem económica dominantes. E isto é algo que eles próprios cientistas já denunciam. Como é que a população pode tomar consciência da gravidade da situação se os mídias não fazem deste risco o ponto central da sua agenda? Certamente não o fazem, porque também não é um assunto interessante para os anunciantes. Qual seria o efeito desta mudança de agenda na publicidade e nas suas receitas? O certo é que se trata de algo que nos afeta de uma forma dramática. Questionar o atual modelo económico certamente não é compatível com os mídias privados. Então e os canais públicos? Onde está a responsabilidade social da comunicação financiada pelo Orçamento do Estado? E nós, como cidadãos, estamos convocados para uma nova exigência política? Queremos mesmo um novo modelo de desenvolvimento? É que se queremos um novo modelo de desenvolvimento, ele terá de ser mais intensivo em serviços e equipamentos coletivos e mais frugal em matéria de consumo privado? Terá de ser mais convivial na organização do espaço público e dos horários de trabalho? Terá de ser mobilizador para a participação na vida comunitária? Terá de promover o diálogo e a concretização de projetos inovadores entre Estado e privados? Aliás, é assim que as grandes inovações acontecem. O Estado reduz o risco e a incerteza ao participar em grandes projetos que financia e que lança após cooperação com privados. E um modelo destes implica abertura, implica solidariedade com os países pobres, numa estratégia de desenvolvimento que não se sirva apenas para resgatar alguns do Mediterrâneo e para dar uns donativos. Isto não resolve de todo o problema. Por em causa o atual modelo e a ordem económica e o comércio internacional, implica rever as relações que levam a uma situação de insustentabilidade também nestes países pobres. Será que estamos dispostos a pôr em causa tudo isto? Eu termino. Para mim, o silêncio ou o tratar da minha vidinha não é uma opção. Para salvarmos a humanidade, precisamos de preservar a Terra. E para termos futuro, para vivermos numa sociedade decente, acho que temos de pôr a economia ao nosso serviço e não o contrário. Fique a pensar nisto. Até à próxima.